Vão fazer saber que leram um livro e eu em alguns momentos vou ficar finalmente envergonhado de viver a conselho. Por outro lado, ainda há aquela questão também, que é a questão de a carne ser muito mais que a fenda, tudo que o papel. E daqui há muitos livros que eu fiz sinceramente, e eu podia sair da minha porta e dar uma coisinha, e tanto terá um problema, terá um problema, e o livro ainda fica. Não sei se eu jogo for, mas o livro ainda está fixo, ainda está chato, e se vocês o guardarem, comparem para casa e o guardarem, ele pode devolvá-lo. Por isso, os filhos dos meus filhos poderão ler este livro, e ser de loucos. Por isso, é claro que o livro tem essa intenção de um livro solidário. E com o formato, o romance, aquilo que os alimentos, os materiais e os instrumentos que ele utiliza são os alunos genéticos que estão à disposição da ficção da raiva, da literatura dos romanos. E neste caso, é claro que há vários, há vários elementos que contribuem para o romance, mas há algum que eu gostava de vos falarmos especialmente, porque acho que é um dos elementos mais marcantes do livro, e o Francisco até falou nele, que são as personagens. Este é um livro de muitas personagens. Entre personagens nomeadas, eu acredito que existem seguramente mais de cem com nome, porque aí também é muito completo. Em outros filhos meus, havia personagens que não tinham nome. Aqui todas têm nome. Às vezes até têm mais do que um nome. E isso acontece também um pouco em virtude da própria estrutura do livro e da forma que eu encontrei para o construir, que tem a ver com a minha intenção de, neste livro, dar conta de um pequeno mundo. A minha intenção com este livro foi criar um pequeno mundo, que é um mundo com questão de eles. Mas, naturalmente, eu ouvi dizer que quem lê tem... Mas, aqui em Coimbra, acho que pode ser entendido, porque, naturalmente, mesmo aqui, e eu já vivi aqui, quando me abençoei, mesmo aqui, há muitos lugares que são pequenas comunidades e que têm este tipo de vivência. Embora não me abençoei, não me abençoei, não me abençoei, mas têm exatamente este tipo de vivência e este tipo de relação. E o livro fala sobre isso, fala das relações entre diversas personagens que, de certa forma, não me abençoe a narrativa. Há um primeiro capítulo, que é um capítulo marcante, porque, não é? Se dá início ao livro, naturalmente, e também, de certa forma, dá conta de um momento em que a realidade das pessoas é marcada e é muito agitada, e que é um momento em que um objeto do espaço, que não tem nome, um desafio que não tem nome. E esse é que é outro lugar. Esse é que não tem nome. Há uma coisa, que não tem nome. Há uma coisa, sem nome, atravessa ao espaço e acerta num campo que fica pra ter na área de alvoa e a gente se chamar em Andalto Pútil, e que é um campo, onde, com pastagem, com sobrenato, e então, Portanto, provoca um grande alvoroço a chegada desse objeto, porque ele vai sendo tido com um grande impacto. E esse objeto, para mim, simbolicamente, é claro que não é mesmo, no livro tem o seu lugar, mas simbolicamente era uma forma de fazer algo que está um bocadinho em cima quanto isto, para o universo apontar cada vez. Há aqui uma frase, só algumas frases, é um tempo parado, diz uma coisa que eu acho, deu-me muito prazer para lhe escrever, diz assim, Galveias e todos os planetas existiam ao mesmo tempo, mas mandam as suas diferenças essenciais, não se confundiam, Galveias era Galveias, o resto do universo era o resto do universo. Ou seja, é quase uma estresse de tratar de produzir-lhes em seguida de um lado Galveias, do outro universo, não é? Assim, é uma coisa bem, muito grave. Mas, dizia, chega esse objeto e depois, a partir do segundo capítulo, a história diretiva daquelas personagens vai ser encarregada de capítulo a capítulo por um protagonista diferente. Cada capítulo tem um protagonista, não de um narrador, o narrador é exterior, mas cada capítulo segue um protagonista, se relaciona com muitos outros, e é assim que as histórias vão flutuando de uns para outros, às vezes sendo iniciadas de uns, continuadas por outros, e tendo depois notícia da conclusão já por terceiros personagens. Eu estava aqui a tentar ganhar um certo tempo, porque estava a querer perceber se podia fazer aqui umas leituras rápidas. Porque este livro tem toda esta construção de personagens, tem personagens muito chiques, e as personagens que o compõem, eu tenho até que elas, de certa forma, descem expressão às múltiplas nuances, não é? E, por isso, há personagens cujas histórias, porque o livro é uma grande construção de histórias, muitas, 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 muitas. Há personagens cujas histórias têm múltiplas sabores, ou múltiplas tons, se quisermos. Há algumas mais alucenas, há outras mais escatológicas, têm para cá sentadas, há outras mais eternas, há outras mais eternas, outras em que falar sobre aquilo que as domina, por exemplo, uma sensação de crueldade, de violência, ou de outros tipos de histórias e de sensações. Mas, pronto, o meu problema é que é que eu estava fazendo às leituras mais obesteiras. Eu acho que não vou ler uma obesteira, por enquanto. Vou ler uma escatológica. Pá, já não, não é? É a segunda opção. Só, só também para perceber, eu vou, qual é que é a linguagem, como é que é a voz do livro, porque, já se sabe, posso falar também sobre ele, mas... Ele é que é que fala melhor do psicólogo. Estava agachada, com as colegas pelas canelas, a fazer pontaria para um saco de plástico. Fora, as vozes dos filhos, em conversa, ou em barraria, e o cacarejar das galinhas. Tinha ossos elásticos, e não lhe gostava estar de cócolas, com os joelhos magros, marcados por lágrimas negras, a tocarem nos ombros. Cabelos estenteados, de olheiras braças. Rosa mexia a cabeça para um lado e para o outro, assustada com sombras. As paredes do cagador estavam cheias de frestas, e não queria que nenhum cachorro fosse lá escutar de olho, por se ver que não se podia espalhar. O cagador não era muito velho. A custo, tinha sido levantado pelo marido. Não no último verão, mas no anterior a esse. Já se sabia que o marido não era peranteiro, mas, mesmo assim, tinha-se aplicado. O problema, era a Mandeidora de Itália. Ainda não tinha chegado o primeiro outono, e a maioria das tábuas já estava no papel. Depois, vieram-nos comente, a chapa de um vidão, mais tábuas, e a porta de um vidro que o marido tinha achado nunca, e que trouxeram de peleia na carroça de um peito. O telhado de zinco, aportado pelos rancos da laranjeia, sempre se aguentava bem, exceto quando aquele interesse refrigiu, com a arrepentação da coisa que caiu lá para o cortiço. Só tínhamos passado duas noites sobre esse susto. Na manhã seguinte a essa hora de pano, na véspera, encontrava um cagador ao redente. A chapa de zinco, tinha a entrada do quintal da vizinha, a menina na vida, solteiona e implicante. Se calhasse a entrada do quintal, àquela hora, a chapa de zinco, tinha encurtado o pescoço. Rosa estava presa. Fazia força e nada. Na véspera, só tinha fio nesco e laranjas. Não havia de ser por causa dessa influência. Talvez o frio estivesse a inibí-la. Essa lembrança trazia-lhe medo de quem vir para o cubo. De repente, canto baixou-lhe até à dor, os ninhos. Bateu-lhe com as palmas das mãos e ele deu-se com o corpo. O feixe da quarta-feira foi-se encontrando na dificuldade. A chorar, queixou-se do irmão. Deixem-se a espada do gordo, não dão-lhe caro sossego. O filho continuou a chorar, mas afastou-se. Nem cagá posso, quero lá ver. Começou a música de estilos, que ia dar a hora certa. Com os nervos, estava fácil a desistir, no instante em que sentiu um movimento. Aperteu os lábios, expulsou o fundo da garganta. Aliviou-se exatamente enquanto davam as badaladas das sete da manhã. Os sons do mundo ficaram mais distantes, mas apreciou essa medida, correta, bem educada, a marcar o ritmo que existe desde o início da natureza. Ligou-se a um papel que tinha fechado na mão e que a tirou para dentro do mural. Apreciou-o como vinha por o saco, antes de atar as asas. Tinha bom peso. Passou pelos filhos, pelas galinhas e pelos cães. Só os cães, nariz afiado, lhe deram atenção. Caminhou em silêncio até a arca do corredor. Olhou para os dois lados e abriu-a. Lampou um saco de plástico em cima de outros. Tocou-lhes com um indicador para avaliar a beleza. Estava com água em classe. Vou estar quente, o saco de ovo fumegado. Estou a arca com o caviado. Bom, queria continuar. Nunca tinha escrito Cargador em nenhum livro meu. Foi outra estreia. Fiquei contente. Vou dar a cara de lá de cima. Mas dizia... Quer buscar uma palavra para o seu o quê? Vou contar uma coisa com vocês, só partindo porque são um bocadinho descarados. Que é, e meu pai, quando nós íamos de carro, uma das coisas que ele dizia muitas vezes, é quando passávamos assim de carro, às vezes por matas cerradas. Ele costumava sempre dizer assim, que belo cargador. Um dia isto deve entrar num livro. Espero que vocês vêm lá, mas já sabem o que é o que é o que é o que é. Mas então... Estava aqui a ler e estava a pensar. Os cães foram os únicos que sentiram que ele ia alcançar com o saco. E os cães são muito importantes no livro. Aquela coisa que cai do céu... E que depois, pronto, ela tem... E há aquela solução, não é? Não posso contar, senão também estrago muito a leitura. Mas ela é transportada por duas coisas que estão muito presentes no livro. Por um lado, são os cães. Há muitos cães também no livro. Ou porque as personagens têm cães. Há cães, há muitos cães. E os cães são os únicos que conseguem compreender o que é que é aquela coisa. E que importância e que valor é que ela tem. E também há um outro aspecto. Que essa coisa também marca. E que a partir do momento em que ela cai, muda lá. E, portanto, uma ideia já particularmente importante. Que é o sabor do pão. O pão passa a saber e achou durante o livro. E, para mim, pronto, se calhar podia não dizer, não é? A falar das minhas intenções. Não sei se é importante, mas ainda mesmo. Que é... O pão... O sabor do pão é enfrentado porque o pão é a terra. O pão é o fruto da terra. O pão é o fruto direto da terra. E... E pronto. Outro aspecto também importante do livro. É que o livro é dividido em duas partes. E essas partes... São construídas cada uma delas. Não doer por 14 capítulos. 100 de cada um dos capítulos. Tem uma personagem protagonista que nós acompanhamos. E que se cruza com muitas e múltiplas personagens. E que, às vezes, vai a espaços onde nós já sabemos que aconteceu alguma coisa. Mas, assim... É dividido em duas partes. O livro, exatamente, em duas partes. Com o mesmo tamanho. E uma delas é... Passa-se...